Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Tessalonicenses Irmãos, bem sabéis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite para sermos pesados, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós dentro desta regra, quem não quer trabalhar também não deve comer, ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor Graças a Deus Como sabemos, a segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita por um discípulo de Paulo. Apesar de ser atribuída a esse apóstolo, e traz um tema que Paulo aborda na primeira carta aos Tessalonicenses. O trabalho. Tal tema é característico dessa comunidade, pois reflete um conflito presente em seu interior. Esse conflito surgiu quando alguns membros da comunidade abandonaram suas atividades após ouvirem falar sobre a vinda imediata do Senhor, chegando a ponto de viverem à custa dos outros e incomodarem a comunidade com argumentos banais que, provavelmente, justificavam sua opção. Por isso, o autor afirma, Ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, muito ocupados em não fazer nada. Não obstante, é importante ressaltar que o trabalho na sociedade greco-romana era visto como algo desprezível, constituindo uma tarefa própria dos escravos e não do homem livre. O autor apresenta Paulo como modelo de trabalhador e de apóstolo. Afirma-se assim que o trabalho manual não é algo desprezível e que, por meio de um trabalho justo, é possível ter acesso aos bens. Desse modo, os fiéis devem ganhar o próprio sustento e não se aproveitar da solidariedade dos irmãos da comunidade. Ao mesmo tempo, o texto confirma que a espera pela vinda do Senhor deve ser ativa, marcada pela caridade, pela justiça, pois a vinda esperada, o fim dos tempos, a parousia, será a planificação da comunhão já vivida entre os membros da comunidade e com os outros irmãos e outras irmãs. Música